Sede, qualquer coisa. Aí nós traduí-se tudo. Porra, já sai mais um, velho. Ih, galão de gasolina aqui, rapaz. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, rapaz. Ih, já foi um. Já foi um. Sai, sai. Caralho. Caralho, velho. Sai, mulher. Nossa, eu tô apanhando igual um... Nossa senhora. Ah, pé da puta, me matado. Ué, não matei ninguém? Ah, roubaram o meu frag, velho. Ah, olha que mentira. Roubaram o meu frag. Ah, sério. Tava batendo nenhum lá atrás. Ah, me mataram de novo. Nossa, olha ali, galera. Parece um... WWE, mano. Olha que nasce com essa bosta, esse galão na mão. Pega, 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 pega. Nossa. Cara, eu matei um aqui na cag... Ai, desvi. Ah, velho. Eu matei um ali na cagada, ele tava caindo. Eu dei um soco nele caindo e ele morreu. Vai, agora é minha vez, hein. Eu cheguei e eu dei pra todo mundo cair. Morre, morre, Victor Belfort. Ah, o cara correu, velho. Não, ó. Tô... O cara tá batendo no cara do chão, velho. Olha isso. Ele co... Ah, pé da puta, eu entrei no meio. Nossa, tô muito mal disso aqui. Ah, não. Não dá, não. Cara, eu não vou jogar esse aqui, não. Por que não? Olha isso, caí. Caí. Cara do jogo? Caí. Aqui você tá indo. Tá morto aqui, ó. É por ti também. Ai, carai. Mata. Isso. Ah, não vai dar pra... Porra. Ah, que porra. Nossa, agora eu... Combei... Ah... Ah, não, mano. Porra. Nada a ver, irmão. Comecei a matar os caras aqui. Pega aqui, pega aqui. Toma. Nossa. Caraca. Pega o cara aqui. Nossa, toma. Babaca, toma no cu. É? É, eu vou pegar ela. Nossa. Ai, carai. Matei mais um. Pega aqui, pega HP. Esquiva. Não. Mata ela, pelo menos. Não, velho. Nossa, cheguei a seis aqui, mano. Caralho. Volta aqui. Mata esse aqui. Isso. Nossa. Caralho, combei fácil aqui agora. Você também. Toma, não bate na mulher, não. Esquiva. Esquiva, fi. Ah, maldito. Matei oito. Matei oito. Porra. Ih, rapaz. Tem um aqui. Ah, eu errei. Ele me... Valeu, me salvou. Toma. Me salvou, mas você vai morrer, cara. Me pedi pra você me salvar. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, morri. Vai, bestão. Se dá uma de esperto, me fudi. Tá de esperto. Nossa. Caralho. Tom. Não. 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 Esquiva. Ah, droga. Caralho, fi. Muito difícil aqui. Esquivar é difícil pra caralho. Pega os caras aqui. Pega a mulher. Toma. 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 Morre. Não, não. Ah, juntou todo mundo em mim. Que pariu. Ah. Vem cá, vem cá, vocês, então. Pega esse manolo aqui. Pega, pega, pega. Matei. Matei. Matei mais um. Matei mais um. Caralho. Matei geral aqui. Nossa, cutuvelada. Isso. Ah, não. Esquiva. Ah, me matou, porra. Pô, tem um cara que matou 16 já, fi. O cara é bolado. É bichão mesmo. É, ela passou. Morre. Morre. Nossa. Caralho. Morre, mulher. Caramba, fi. Toma. Toma, trouxa. Ah. Roubou meu frag? Então vai morrer também. Toma cascudo. Eu sou só no cascudo, velho. Bobou meu frag. É, ué. Tô só no cascudo nos manolo aqui só. Olha. É, ué. É, ué. Caralho, fi. Que foda. Ah, esquivou. Filho da puta. Ele esquivou, mano. Tava mandando fácil aqui agora. Que isso. Tá top aqui, hein. Caralho. Não faço não. Deu mole ter caído, velho. Só te digo isso. Tá muito top aqui. Toma. Baixe no cara não. Morre, trouxa. Você também. Não. Não, irmão. Mata ele. Isso. Isso. Não, esquiva. Matei. Ai, caralho. Ah, matei e morri. Ah, ele roubou meu frag. Filho da puta. Ele tá chorando, hein. Porra, mas porra. Eu bato no cara o tempo todo. Aí chega um babaca aqui. Olha, ele tem força aqui, cara. O peixe. O 40 barra 100. O cara ficou forte. Tu me dá soco no desmanou aqui, ó. Olha o cara de polícia aqui, agora que eu vi. Polícia lá atrás. É, eu vi no começo. Falando de polícia, o cara de polícia. Toma. Ah, desgraçado. Volta aqui. Porra. Volta aqui, mano. Aí, morre. Fui caçando o cara até matar ele. Ah, caraca. Eu matei 3, 2, sei lá. Eu matei 2. Estava com 17, com 19. Tô alcançando, filho. O cara aqui primeiro tá com 21. Aí tá morrendo ali, ó. Vou chegar a matar ele mesmo. Toma. Aí, caramba. Matei ele. Volta aqui, rapaz. Ah, vai pegar HP, safado. Tem até um matador mesmo. Tem até um bichão mesmo. Ai, filho da puta. Pegou HP mesmo. Olha os caras tudo correndo aqui. Toma. 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 Caraca, ficou bem fácil. Ah, mas ele me matou. Eu empatei com o cara. Nós lançamos com 21 aqui. Olha os caras aqui. Não. Não, não, não. Me salva, me salva. Isso. Valeu. Me salvou. Vou te matar agora. No. Ah, ele esquivou. Ele esquivou. Me matou. Filho da puta, velho. Caralho, velho. Eu sou muito foda aqui agora. Puta que pariu. Não, vai. Vem cá. Vem cá, mulher. Vem cá, mulher. Não. Isso. Toma na cara, babaca. Toma. Eita, matei os dois? Não, matei um só. Enfo. Ih. Caralho. Nossa, velho. Meu cara tá muito sinistro, mano. Empatei. 23, 23. Pega HP, pega HP. Não. Pega o policial, pega o policial. Isso. Pega o policial. Boa. Ah, não matei. Não. 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 Mais um acaba. Se ele matar mais um... Ah, filho da puta, ele ganhou. Mais um eu matava. Ou ganhava, velho. Porra, mas tá bom. Ganhei muito RP. E 12 mil de dinheiro foi no segundo, filho. 2.269 de RP. Vamos ver quanto... Ah, o policial ganhou. Maldito. Amigos do Terry PSN. Wtf. Ele ganhou 17.280 de dinheiro, cara. Muita coisa. Porra, eu gostei, filho.